Fala dos seus problemas aí que você está acontecendo. Estou precisando dos amigos. Aquele que puder me ajudar, agradeço. Estou fazendo um tratamento salvador cada 20 dias. E aí o homem vai fazer uma rifa aí pra mim. O Maikinho, o primo Maikinho. O primo Maikinho, aquele que puder me ajudar, eu agradeço. E os problemas que eu falei, é o que que deu hoje? O mal. O mal? Deu mais o que? Problema de câncer. Eu operei até 5 meses. Já fez quando? Cirurgiai duas ou? Três. Três, aí galera. Meus colegas aí, fez três cirurgias já, viu? Aí eu estou aqui, vim filmar ele aqui. Porque já era pra eu ter feito há dias e sair por ele. Que eu tinha falado, só não comentei com ele. Mas vim aqui pra tirar a foto dele. Que os colegas vêm e aí sabem que o negócio é sério, né? É brincadeira não. Valeu? A gente agradece aí. Falou? Vocês do grupo e pro representante também desse grupo. Eu me chamo Rony. Entendeu? Rony Von. Filho de Tigné. Moro aqui em Canção. Então, estou gravando esse vídeo aqui pra falar sobre o primo meu, né? Que ainda é meu parente. Que se chama Ramualdo. Que até então eu fui lá e filmei ele. Tirei as fotos pra fazer uma rifa pra ele, galera. E através dessas fotos e do vídeo, eu fui chamando os colegas no PV. E eles foram passando essas fotos, né? E muita gente tá querendo ajudar, porque eu fiz a rifa pra eles. Só que a rifa não deu pra todos que queriam ajudar, não é bem verdade, né? Mas como eu falei, a rifa é beneficente. Quem puder ajudar e quiser ajudar e tiver a boa vontade que Deus tocar no coração, a gente manda o número do Pix. Todas as pessoas que ajudaram, seja do povoado, Ouroeira, Caldeirão, né? Cansansão. Até então, no grupo, a maioria que ajudaram é de São Paulo, né? Que a gente conhece, tem as amizades da gente. Mas ajudou de Cansansão, ajudou de São Domingo, de Lagoa da Baixa, né? Chato Bá. Entendeu? Jacu. Todos ajudaram na rifa. E quem puder ajudar, gente, com cinco, com quatro, com dois reais, o que puder, é bem-vindo, né? Eu agradeço. Primeiramente, Deus agradece e Deus é que faz por nós, né? Por causa que ele não tem mãe, tá morando com a irmã, né? Que ele mora aqui com a irmã dele. Então, ele tá precisando, ele viaja todo mês pra Salvador. Aí, vai vir no remédio, entendeu? Direto. Ele deu câncer no pulmão, entendeu? E, por o vídeo, vocês viram que ele nem, ele nem falar muito, ele pode. Que ele não tem mais aquela, sabe aquele fôlego pra falar? Que ele começa aquela tosse muito feia, né? Que é por dentro, coitado. Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mandar aí pro rapaz aí, né? Do grupo aí, que eu também não conheço ele. A gente tá se falando através, né? Dos grupos. Que, graças a Deus, através dos grupos, a gente possa conhecer muita gente e se entender, né? Então, vamos ajudar. Porque essas rifas que a gente vai fazendo aí, nós faz por diversão. Um ajuda no outro. E aqui não. Aqui é por doença, né? Eu sei que a rifa foi rapidinho, mas muitos ficam ligando, me chamando no PV, né? Que quer ajudar. Então, quem tiver a... Primo, é, o que eu ia falando no vídeo, é que eu ali já tava finalizando, gente. Falei que cada um de vocês, que Deus tocar no coração, que faça parte de vocês, entendeu? Que Deus é quem nos dá em drogo, né? Não importa que a gente conheça, que não conheça. E o que for doado aí, na hora da entrega, que eu for fazer a entrega do dinheiro, eu vou filmar, entendeu? Eu, junto com ele, e falar às pessoas que ajudaram, né? Que o rapaz aí também vai passar pra mim, né? As pessoas que ajudaram, entendeu? Que adoraram alguma coisa. E aí, primo, eu só ia falando isso aqui mesmo, pra finalizar lá o vídeo. Cortou, não foi? Pois que Deus abençoe a todos, entendeu? E que Deus toque no coração de cada um de vocês. E obrigado. 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 Obrigado.